Dois minutos o quê? Não, então depois a gente fala disso aí. O Vasco pode cair se perder o jogo ou não? Você acha que não? Eu acho que o Vasco não cai. Nenhum dos dois. E acho que empata esse jogo. Os dois tem 40, não é? Os dois tem 40, o Bahia tem 38. O Santos tem 42. O Corinthians tem 44. O Bahia tem 38. O Bahia tem um jogo a mais. O Cruzeiro e o Vasco estão jogando a partida que eles têm a menos. Pra você quem cai, Nicolau? Vai cair o Bahia. O Goiás já caiu. Pra mim? Olha, eu sempre falei o Bahia aqui, não falei? É. O gole no coração. Mas eu sempre falei o Bahia. O Bahia tem a pior... O pior jogo foi o Bahia. Tá mais pro Bahia. Eu gostaria que caísse o Cruzeiro e o Corinthians. Por que o Cruzeiro, Nicolau? Qual o problema com o Cruzeiro? Ah, porque... Que me dê o seu Lopes? É, ficaria legal o Cruzeiro voltar pro segundo. Você queria que fosse o Corinthians caísse? Tá, mais os dois. O Corinthians e o Cruzeiro. Seria o ideal. Mas o Corinthians não vai cair? Pra mim. Mas o Corinthians não vai cair e o Cruzeiro tá conseguindo escapar também. Vamos lá, lá. O Atlético perdeu o caça em casa. O Internacional e o Santos. Eu acho que do Corinthians até lá, todo mundo corre risco. Ah, o Corinthians já não corre. São seis pontos de diferença pra quatro jogos só, né? É, né? O Bahia com muita... Por exemplo, tem Bahia e Corinthians no próximo jogo, né? É, sexta-feira. Passou pra sexta por causa da eleição. Que dia é a eleição? Sábado, às nove horas da manhã, dia 25. Não é dia 28, não, né? É, eu tô querendo falar... É dia 25. É sábado agora, das nove às cinco da tarde, o novo presidente do Corinthians. O Augusto Belo, o André Negão, o Bula de Remédio. E aí, Marco Belo, como é que você tá a vida? Tudo bem? E os cachorros? Tudo bem, tudo tranquilo. Os cachorros estão bem. Manda um beijo pra ele, por favor. Olha lá. Os cachorros mandam um abraço pra ele. Um abraço pra minha esposa que cobrava da última vez. Então, um abraço pra ela dessa vez. Beijo, né?